E gente, começa hoje em Prudente o cadastramento anual de transportes por APP, mototáxi, táxi e van escolar. Rubens Nakato fala então agora com a gente ao vivo. Bom dia, Nakato. Bom dia, Jéssica. Bom dia a todos que acompanham o SBT Interior. Recadastramento ou cadastramento é imprescindível para o exercício da profissão como motorista ou de aplicativo ou de táxi, enfim. Esses profissionais que trabalham com transportes aqui na cidade possam exercer então essa função de forma legalizada e de acordo com os princípios estabelecidos pela Prefeitura. Cadastramento então ele tem um primeiro passo que deve ser aqui no protocolo, no setor de protocolo, no passo municipal aqui em Prudente. Esses motoristas precisam vir até aqui trazer todos os documentos referentes à categoria em que opera, em que trabalha e recolher a taxa então do cadastramento ou o recadastramento. Depois disso ele será direcionado para a Secretaria de Mobilidade onde será feita a vistoria, a inspeção do veículo para verificar ali se ele atende todos os requisitos de segurança para então poder emitir o alvará de funcionamento, a autorização para que esses motoristas possam trabalhar aqui na cidade. Depois disso ele recebe também um selo que deve ser fixado ali no parabrisa do carro, enfim, da van para que ele continue trabalhando então de forma regularizada. Agora é preciso atenção porque tem prazos diferentes para cada motorista que opera aqui na cidade, olha só, de hoje até 30 de abril para o serviço de transporte por aplicativo e de hoje também até 31 de março para as demais categorias. Então o primeiro passo é vir até o protocolo no passo municipal da prefeitura com os documentos referentes à categoria e recolher a taxa então do cadastramento ou o recadastramento e posteriormente comparecer à Secretaria de Mobilidade para então fazer a vistoria. Os motoristas que acabam deixando de fazer esse cadastramento, essa regularização do alvará, eles ficam ali irregulares com a prefeitura e podem também serem alvos aí de processos administrativos e chegar até ter o alvará caçado e também o licenciamento do veículo bloqueado. Então fica o recado, é bom mesmo fazer. Jéssica. Imagina só o transtorno de trabalhar e ter toda essa dor de cabeça. Então para evitar isso, como o Rubens Nakato trouxe para a gente, é preciso regularizar toda essa papelada. Obrigada pelas informações.